O ministro da defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que falta pouco para a República Popular de Lugansk ser completamente liberada. Na verdade, faltam apenas 5% realmente do território do país, que se declarou independente de 2014, 95% já está liberado pelas suas forças, falta apenas a região onde estão localizadas as cidades de Severodonetsk e Lizichansk. Essas cidades estão sob o controle ucraniano, existem denúncias de que os soldados estão colocando as famílias novamente em locais onde existem munições e também explosivos, ou seja, locais muito perigosos para os civis e, além disso, algumas das regiões de Severodonetsk que estão sendo liberadas, os soldados ucranianos estão indo para o centro da cidade de Severodonetsk e ali também estão se escondendo em prédios residenciais e utilizando civis como escudos humanos. Algumas estimativas dão conta de um número entre 8 e 15 mil soldados da Ucrânia dentro da cidade de Severodonetsk, onde os russos já realizam a ofensiva junto com a milícia popular de Lugansk, vindo principalmente ao norte a partir de Rubizny. Vindo do sul, a partir da região de Zolot e de Popazna, tropas já estão investindo contra Lizichansk, que é a segunda principal cidade da região. O exército russo mudou a sua tática e agora vai utilizar a tática de reunir os soldados ucranianos, obrigar eles a ficarem reunidos para facilitar a sua rendição, uma vez que seria uma vítima mais fácil de bombardeios, algo semelhante com o que aconteceu em Azovstal em Mariupol. Só que no caso, em Lizichansk, esse número de soldados ucranianos poderia chegar a 10 mil pessoas, então seria muito maior do que em Azovstal, o que seria uma rendição tremenda, uma vitória esmagadora para as forças russas e da República Popular de Lugansk. Muito provavelmente a primeira cidade a ser liberada dessa região vai ser Severodonetsk, talvez nas próximas semanas, e logo em seguida as forças vão partir para terminar de liberar a região de Lizichansk, aí o território da RPL já terá sido completamente liberto do fascismo ucraniano depois de oito anos de guerra. Eduardo Vasco, de Lugansk, para Causa Operária TV.